Bom dia pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, beleza? Agradeço novamente a todos que estão mandando vídeo, mandando áudio, continue mandando, beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato e vamos então lá para mais uma videoaula. Beleza? Nessa videoaula de hoje vamos aprender uma escalinha menor harmônica, beleza? Então para aprender essa escalinha é muito fácil, vamos começar devagar e depois a gente vai aumentando a velocidade. Então vamos começar aqui na corda Mi, solta, 0, 1, casa 1 com o dedo 1 e casa 4 da corda Mi com o dedo 4. Então bem simples, para começar então ficou 0, 1 e 4, casa 1 e casa 4. Dedo 1 e dedo 4, beleza? O número da casa é o mesmo número do dedo que a gente vai usar. Legal? Então vamos repetir de novo, ó. 0, 1 e 4. Segunda parte, a corda Lá solta de novo, 0. Agora a corda 2, a casa 2 na Lá e a casa número 3 na corda Lá. Então ficou 0, 2 e 3. 0, 2 e 3. Juntando agora as duas. Primeira parte, 0, 1, 4. Segunda, 0, 2 e 3. Fácil, né? Tranquilo até aí? Então vamos continuar. Na corda de baixo, que é a corda Ré, vamos repetir então a mesma coisa. 0, 2 e 3. 0, 2 e 3. Olha que simples, muito fácil. 0, 2 e 3. Desde o começo. 0, 1, 4. 0, 2, 3. 0, 2 e 3. Muito simples. Agora na corda de baixo, que é a Sol, vai ser a casa 1, com o dedo 1 e a casa 2, com o dedo 2, ó. 1 e 2. 1 e 2. Vamos juntar tudo então desde o começo. 0, 1, 4. 0, 2, 3. 0, 2, 3. 1 e 2. Agora na corda Si. 0, 1, 3. 0, 1 e 3. 0, 1, 3. Repetindo tudo então. 0, 1, 4. 0, 2, 3. 0, 2, 3. 1, 2. 0, 1 e 3. E agora para finalizar, na corda Mi. 0, 1 e 4. 0, 1, 4. 0, 1, 4. Então agora juntando tudo, ó. 0, 1, 4. 0, 2 e 3. 0, 2, 3. 1, 2. 0, 1, 3. E 0, 1 e 4. 0, 1, 4. 0, 2, 3. 0, 2, 3. 1, 2. 0, 1, 3. 0, 1 e 4. Muito simples, né? Dá para todo mundo acompanhar. 0, 1, 4. 0, 2, 3. 0, 2, 3. 1, 2. 0, 1, 3. E 0, 1 e 4. Beleza, pessoal? Agora vamos subir. Ao contrário. Voltando. 4, 1, 0. 3, 1, 0. 2, 1. 3, 2, 0. 3, 2, 0. E 4, 1 e 0. Repetindo mais uma vez. 4, 1, 0. 3, 1, 0. 2, 1. 3, 2, 0. 3, 2, 0. 4, 1 e 0. Juntando tudo. Beleza, pessoal? 0, 1, 4. 0, 2, 3. 0, 2, 3. 1, 2. 0, 1, 3. 0, 1, 4. Voltou. 4, 1, 0. 3, 1. 0, 2, 1. 3, 2, 0. 3, 2, 0. 4, 1 e 0. Beleza? Beleza? Mais uma vez, então, para finalizar. 0, 1, 4. 0, 2, 3. 0, 2, 3. 1, 2. 0, 1, 3. 0, 1, 4. Voltou. 4, 1, 0. 3, 1, 0. 2, 1. 3, 2, 0. 3, 2, 0. 4, 1 e 0. Beleza, pessoal? Então, só treinar aí, beleza, a escalinha. E lembrando aqui rapidinho, só para relembrar, os ritmos, tá? Que tem para treinar com os acordes maiores, menores, os acordes com sétima e os acordes sustenidos. Ritmo número 1, só relembrando. Polegar para baixo, indicador para cima. Polegar para baixo, indicador para cima. Esse é o ritmo número 1. Ritmo número 2, polegar para baixo, indicador médio anelar para baixo. Então, desço o polegar e desço os três, indicador médio anelar para baixo. Esse é o ritmo número 2. Ritmo número 3, polegar para baixo, indicador médio anelar para baixo, duas vezes. Muito fácil, ritmo número 3. Ritmo número 4, juntou o ritmo 1, 2 e 3, né? Para virar o ritmo 4. Polegar para baixo, indicador para cima. Polegar para baixo, indicador médio anelar para baixo. Polegar para baixo, indicador médio anelar para baixo, duas vezes. Ritmo número 5. Sobe o indicador e desce três, polegar. Sobe o indicador e desce três, polegar. Muito fácil, hein? Para todo mundo acompanhar. Sobe o indicador e desce três, polegar. Esse é o ritmo 5. Ritmo número 6. Desce o polegar, sobe o indicador, desce o polegar, sobe o indicador e desce o polegar. 5 batidas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o ritmo número 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora o ritmo número 7. 5 batidas também. Porém, desce dois polegar, sobe dois indicador e desce mais um polegar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Desce dois polegar, sobe dois indicador e desce o polegar. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 6 batidas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, pessoal? Então, esse foi o ritmo número 8. Beleza? Então, ritmos para continuar treinando. Lembrando de colocar os acordes maiores. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Com os oito ritmos. E os acordes menores. Dó menor, Ré menor, Mi menor, Fá menor, Sol menor, Lá menor e Si menor. E lembrando também de fazer com os acordes com sétimo e sustenidos também. Beleza, pessoal? Quero agradecer a todos aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E até a próxima videoaula. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto